1% de água doce do mundo, temos outro problema, né? Então pega aquela porçãozinha, aquela fatiazinha de pizza de 1%, deste 1%, 69% dessa água, ela está nas geleiras. O que é geleira? Iceberg. Está congelada. Então ela existe, mas ela está longe. Será que eu consigo ir buscar? No Brasil a gente não consegue, teria que tentar outra coisa para arrumar água potável. 30% da água é subterrânea. E aqui a gente se conhece bem o que é água subterrânea. A gente está em cima do maior aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, que é um dos maiores, pelo menos, do mundo. É uma água que existe, mas está debaixo dos nossos pés. Se você não tiver a ferramenta adequada para buscá-la, você fica sem. Está certo? E aí, sobra de novo, 1% mais ou menos de água de superfície. Então eu já estou 1% de 1%. Acabou a novela, gente? O que vocês acham? Essa água de superfície está em uma forma só? Ou não? Tem água no ar que a gente respira? Está a tal da umidade relativa, né? Tem ar. Tem água no ar. Mas aí, veja, para complicar um pouquinho a nossa história. Do 1% do 1%, a gente vai dividir em outras situações. Nós temos lá 69% dessa água está no permafrost. Já ouviram falar do permafrost? Quando você vai, por exemplo, para o Canadá, para aquelas regiões de taiga, aquela mata bem, quase perto do círculo polar ártico, se você tentar cavar um buraco na terra, você vai ver que a terra está congelada. Mesmo no verão, a parte de cima descongela, mas a 2, 3 metros de profundidade, ela continua congelada. É o que chama de permafrost. Então, tem uma grande parte dessa água que está no solo, ou está umidificando o solo, ou está congelada, literalmente. Então, você não vai conseguir recuperar com tanta facilidade. Tem outra parte que está na atmosfera, tem outra parte que está nos seres vivos, que é uma fatia extremamente pequena, se a gente compara. Essa fatiazinha aqui, não dá nem para pôr um número. Acho que é 0,21% está nos seres vivos. Isso enquadra a gente. E 21% desse 1%, daquele 1% está nos rios e lagos. Aí você já começa a ter noção do problema. Tem muita água por aí, mas pouca água que presta. E quando a água presta para a gente, ela é inacessível a maioria das vezes. Então, aí a gente já começa a pôr o cérebro para funcionar. Ela fala, e agora, será que tem tão pouco assim?